Mete bala, o repórter João Calil, corre Calil, corre Calil! Estamos aqui na avenida Edgar Santos, no bairro de Narandiba. Uma cena que todo mundo já está acostumado a ver todos os dias. O médico legal Nina Rodrigues, vários curiosos aqui na frente e mais ali, pertinho. O corpo de um homem de 44 anos de idade, Lázaro Barros de Souza. Um vigilante aposentado, que morava aqui perto. Essa casa aqui na frente, com essa grade. A informação que a polícia recebeu foi a seguinte. Ele estava, atravessou a rua, veio até esse bar, pegou essa cadeira, que está aqui, sentou. E aí uns homens apareceram e dispararam pelo menos seis tiros, atingindo principalmente a região da cabeça. Aqui em cima desse carro de cachorro quente, uma munição. Outras estão aqui espalhadas pelo chão. De acordo com familiares, ele não tinha relação nenhuma com o tráfico de drogas e era muito conhecido aqui na região. Bom, 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 bom. E inclusive não ia passar no busur quando houve o tiroteio. O senhor chegou a ver na hora que ele foi baleado? Não, não, ele estava no busur. Eu ia descer no posto, por conta aqui, mas não descei por ter, por causa do tiroteio. Então, eu fui no compresso e voltei em seguida para ver o que tinha acontecido. As pessoas estão assustadas ainda, curiosos, mas que não falam com a reportagem do Se Liga Bocão. Porque é aquela velha história. Não fala com medo de morrer, mas a violência está estampada ali no chão. E você pode ajudar a polícia a elucidar mais este homicídio que acontece na capital baiana. Um homem de 44 anos de idade, vigilante aposentado, morto de forma violenta, com pelo menos seis tiros, em Narandiba. Narandiba, Narandiba. Não é a primeira vez que vem acontecendo esses tipos de crime, pelo menos nessa área aí de Narandiba. E aparentemente é uma área tranquila, onde você não observa nenhum índice de assalto, aparentemente. Mas esse crime aí não está ligado com drogas. Esse rapaz, segundo testemunhas, esse rapaz aí, é um cara tranquilo, aposentado. Mas o que é que ele devia para morrer na bala? E à luz do dia? Essa é a pergunta que eu faço. Na realidade, apenas dois homicídios em 24 horas. Está havendo uma redução drástica, porque o comando da PM, a polícia, está botando para quebrar em todos os lugares. E a vagabundagem está cortando fora. Vai todo mundo voar daqui. Agora, em 24 horas, dois homicídios, para uma população que nós temos, há três meses atrás, batia 20, 23 homicídios. Então, a redução está existindo. E parabéns à polícia. Parabéns. Infelizmente, esse homem aposentado, trabalhador, morreu na bala. Morador de rua encontrado morto em Pernambuéis. O repórter é Eliana Cardoso. Na tela, cadê você, Eliana? Já está aqui em Pernambuéis, bem próximo ao viaduto aqui em Ralseixas, próximo também da rodoviária. E aqui uma cena triste. O pessoal abriu o bar agora de manhã e se deparou com este homem aqui, que sempre dormia aqui no local, mas que hoje apareceu morto. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Ele já tinha cerca de 60 anos, morava aqui, era morador de rua, bebia muito, segundo informações. Já foi várias vezes atropelado aqui nessa pista e hoje apareceu morto. Segundo informações do pessoal que passa por aqui, ele se chamava Pedro. Eu conhecia ele. Há 10 anos. Ele morava aqui. Não, ele morava antes na Lapa, dormia ali pela Lapa. Há muito tempo que era morador de rua. Depois que ele deu, ele teve o acidente que quebrou as duas pernas, ele passou a dormir aqui, mas ele dormia na Lapa direto. Ele já dava doente, já foi atropelado várias vezes. Ele já foi atropelado umas cinco vezes. A última vez que ele passou quase uns seis meses lá no Roberto Santo, agora voltou de novo e ficou aqui. Você era triste, ele parece que não tinha família, né? Ele sempre dizia a gente que, não digo certo, ou mineiro ou do Rio Grande do Sul. Ele não é baiano, não. Trabalhava ali, no macro, vinha, bebia aí, dormia aí quando os meninos fechavam o bar. A moradia dele era aí. Pois é, um rapaz sempre dormia aqui e hoje apareceu morto, uma cena triste, parece que não tinha família. E tá aí. Deve ser enterrado agora como indigente. Deve ser enterrado agora como indigente.